Vale a pena investir no Banco Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo? Será que vale a pena? É um bom banco? É até uma recomendação aqui do inscrito do canal, né, Peterson? Olha só, tem um banco muito bacana lá no meu estado que tem IPO, o Banestes. Poderia fazer um vídeo sobre ele, mas é claro, estamos aqui para atender vocês. Inclusive, se você tem aí uma empresa e quer que eu traga um estudo sobre a mesma, deixa aqui nos comentários, será um prazer, tá? Se você é novo por aqui, prazer. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro e também assessor de investimentos credenciado à corretora XP. Portanto, se você tem um patrimônio também acima de R$100.000 e ainda não tem o acompanhamento de um assessor no seu dia a dia, conte comigo, tá? Não tem custo nenhum pra você. Tem um link aqui na descrição, quer eu clicar, será direcionado no WhatsApp e a gente bate um papo sem custo nenhum, beleza? Muito bem, vamos para a tela do computador aqui e vamos ver aqui sobre esse Banco Banestes, né? E ao final eu faço as minhas considerações. Vamos lá. Muito bem, site Status Invest aqui, temos aqui as ações ordinárias do Banco Banestes, né? E a primeira coisa que a gente vê aqui é o histórico da sua cota. No dia de hoje, está tendo em alta, terminando aqui o mercado em alta, né? Mas vou colocar aqui 5 anos pra gente ter um histórico maior. Olha só que gráfico bonito, né? O banco, ele vem crescendo a sua cota nos últimos anos. Isso aqui mostra que o banco, ele tem feito o dever de casa, né? Porque a cota segue a lucratividade. Se a cota está subindo de forma linear, constante, linear não, constante, melhor dizendo, mostra que o banco também vem tendo lucro crescente, né? Porque a cota no longo prazo segue a lucratividade, não tem jeito. Então se a empresa entrega lucro líquido favorável, a cota também vai responder. É o que a gente está vendo aqui, né? Mas vamos lá, vamos para os resultados daqui a pouco, né? Olha só, nos últimos 12 meses, uma valorização de 34,23%, né? Então está em alta. Então os investidores que já investem no Banco Banestas, não tem problema nenhum de estar aumentando a posição. Agora você que está prestes a investir, talvez você possa repensar, porque você vai estar comprando na alta, né? Então nós temos uma alta histórica que é atingindo aquela alta de 2019 para 2020, né? Aqui em fevereiro de 2020, melhor dizendo, a R$6,67. Então está em alta, mas é claro, se a empresa, o banco, continuar obtendo resultados até melhores no longo tempo, no longo prazo, a cota vai continuar subindo, igual veio subindo de forma constante, tá? Então a decisão é sua, estamos aqui para desclarecer, inclusive isso daqui não é uma recomendação de compra e também não é uma recomendação de venda, né? É para poder alimentar os seus estudos. Esse conteúdo é de caráter educativo, beleza? Olha só, vamos ver aqui os indicadores fundamentalistas. Abaixo, todos esses camaradas aqui, eu vou falar alguns, né? Mas eu deixo em uma playlist acima todos eles para você aprender. Tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça. Aprendendo isso daqui, meu amigo, você não precisa depender de vídeo nenhum para poder investir, porque você vai saber exatamente o que está fazendo no mercado. Então assista, beleza? Está aqui em cima aqui. O primeiro indicador é o Dividend Wield, o Dividend Wield de 9,14%. Vou colocar o histórico Dividend Wield aqui, ó, e veja que vem crescendo também, temos o histórico desde 2014 aqui e vem crescendo de forma considerável, né? Paga um dividendo aqui muito acima da média, a Bolsa tem uma média de 4, 5% de Dividend Wield e o Banco Banesses paga aqui em 9,14%. Então um ponto positivo, né? A gente vê o PL, que é um indicador de valuation, que significa preço sobre lucro, né? Esse indicador aqui, ó, o PL, nos mostra o quanto tempo que levaríamos em anos para reaver o capital investido em lucro, né? Logo, o PL quanto menor, melhor, porque você vai demorar menos anos, menos tempo para ter de volta o dinheiro que você investiu em lucro, né? Costumo dizer que para o setor bancário, um PL abaixo de 10 é o ideal. O PL de Banesses está 5,91%, então um ponto muito positivo, está baixo, está barato o banco em relação aos seus resultados e a sua cota, tá? Então um ponto positivo. Um outro indicador que eu gosto de mostrar para vocês aqui é o PVP, que significa preço sobre valor patrimonial. Esse indicador aqui mostra o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. No caso aqui, 1,03 ou 1, né? Praticamente o valor igual ao seu patrimônio, ou seja, ela não está cara. Esse indicador abaixo de 2, costumo dizer que é o ideal, então está barato também no mercado, está sendo negociado no valor justo, né? Então outro ponto positivo. Um ponto que eu não acho tão positivo assim, né? É os indicadores de eficiência. A gente tem uma margem bruta de 26,05, é uma margem um pouquinho baixa, tá? Vamos olhar para a margem bruta, mas o ideal é a gente olhar a margem líquida, né? Que é o quanto que sobrou de dinheiro depois de deduzir cursos, impostos, anotização, depreciação do que entrou, da receita, né? Depois de deduzir todos esses cursos, o que sobrou de dinheiro? No caso, 7,23%. É uma margem regular, tá? Costumo dizer que acima de 10 é o ideal, então a margem também não está apertada, mas não é uma margem boa ou não, tá? Então isso daqui é um ponto a chamar a atenção. Vamos ver o histórico aqui da sua margem. Veja que a margem aqui tem um histórico, né? Na média, de 8%. Então assim, o banco também, ele mostra historicamente que a margem sempre foi um pouquinho regular, não foi apertada, então não mostra tão eficiente assim como outros bancos, né? Mas é linear. Quem investe no Banco Banestes não se preocupa com essa margem um pouquinho apertada, porque é uma margem linear e a mínima histórica que é de 5%. Então as pessoas que investem vêem isso um ponto positivo também, tá? Mas tem outros bancos com margens melhores, tá? Vale ressaltar aqui. Pois bem, nós vimos aqui os indicadores, nós temos o ROE também, o ROE interessante, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então o retorno que ele tem em relação ao seu patrimônio, é interessante, costumo dizer que o ROE acima de 15% é o ideal, e está 17,36%, então outro ponto positivo. Ou seja, os indicadores são bons, né? É uma empresa redondinha, um banco muito bem consolidado, né? E gosto muito, me agradam muito os indicadores. Não tem na minha carteira, mas me agrada muito, né? Vamos olhar aqui abaixo, algo interessante também, que é os dividendos, tá vendo aqui? Os dividendos são pagos todos os meses. Então quem investe no Banco Banete está vendo cair aí, dividendo, juros sobre capital próprio, todos os meses na sua conta. Olha só, cerca aqui de 2 centavos, né? Então é muito previsível. Quem investe gosta disso, né? Então todos os meses distribui ali juros sobre capital próprio e dividendos, né? Então, mais abaixo aqui, nós temos o payout. Payout significa o quanto que a empresa está distribuindo em dividendo em relação ao lucro líquido, né? No caso aqui, uma média de 52,72%. Então é um dividendo interessante. E o mais interessante ainda, está sobrando cerca de 48% do seu lucro. O que ele está fazendo com esses 48%? Está reinvestindo, está crescendo, está expandindo. E isso é muito bom, né? Mostra que o banco, ele paga dividendo acima da média, ainda sobra 48% da sua lucratividade para poder reinvestir em si mesmo. Daí, mostra que a margem um pouquinho apertada, regular, não é um problema para ele, né? Então, mais abaixo aqui, nós temos o que eu gosto de ver aqui, que é o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que mostra, num gráfico, o resultado do banco ao longo do tempo. Eu vou colocar aqui, histórica, o máximo aqui, ó. A gente vai ver que foi um resultado, veio crescente, né? Desde 2009, só que 2016 veio caindo. Isso daqui, a gente tem que saber o porquê. Mas ele foi eficiente, porque caiu as suas receitas, está vendo em azul claro aqui? Caiu a sua receita, mas caiu também os seus custos. Ou seja, o banco, ele arrecadou menos, mas diminuiu os custos, mantendo uma lucratividade bem acima da média, uma lucratividade até mesmo linear. Então, um ponto muito positivo, né? Em 2022, meu amigo, aumentou as suas receitas, né? E também a sua lucratividade. É por isso que vem respondendo aqui, ó, na sua cota, tá? E vamos ver novamente aqui, ó, a parte contábil, né? O último resultado de Banes, parte trimestral aqui. Olha só, aumentou ainda mais a sua receita e a lucratividade ali em cima. Ou seja, um banco muito redondinho. Muito bem. Considerações finais aqui sobre o Banco Banes, mas eu tenho um presente pra você, tá? Olha só, link na descrição tem a minha planilha inteligente, onde eu disponibilizá-la somente para os meus alunos, né? E também agora eu estou disponibilizando pra você que segue a gente aqui no canal, que é inscrito no canal, né? Inclusive, eu vou te pedir pra se inscrever no canal, deixar o seu gostei, que é muito importante, né? Tô com a meta de bater 5 mil inscritos. Tô quase batendo essa meta, com a sua ajuda a gente vai chegar lá mais rápido, né? Então, se inscreva no canal e acesse a planilha pra controlar ações, fundos imobiliários. Tem gente que paga, aplicativo, pra ter o controle. Eu estou disponibilizando de graça, né? E você vai ter acesso aí, porque a planilha atualiza sozinha, né? E você vai ter o controle dos seus ativos, tá um presente pra você. É muito bem, olha só. Banco Banes, excelente banco lá do Estado do Espírito Santo. É um dos principais bancos lá do Estado, né? É uma estatal, né? Então, pra isso, você precisa tomar certos cuidados, saber se os novos governos mais à frente, os governadores, vão estar interferindo no banco, mas eu acho muito difícil, né? Mas, assim, o banco, ele vai entregando bons resultados, paga altos dividendos, dividendos muito acima da média, né? E ainda sobra dinheiro pra reinvestir em si mesmo. Por isso que a sua cota vem respondendo, tá crescendo pra caramba. Quem comprar agora pode ver uma oscilação, né? Porque os resultados, os últimos resultados foram excelentes resultados e os próximos a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Se cair um pouquinho o resultado, a cota acaba respondendo, né? E daí você precisa estar atento se você é um investidor de curto, médio prazo. Agora, se você é investidor de longo prazo, o banco tem múltiplos agradáveis, tá sendo negociado ali o valor igual ao seu valor de patrimônio, paga altos dividendos, PL, baixinho, né? Ou seja, tá descontado. É, eu vejo até mesmo que comprando agora você vai estar comprando barato, mas a decisão é sua, tá? Um banco que me agrada muito, fundado em 1937, tá aí consolidado no mercado há muito tempo, né? Um banco que dificilmente vai quebrar, né? Um dos principais do Estado do Espírito Santo. Então, gostei muito, me agradam muito aqui os indicadores do banco. Agora, qual que é o melhor? Esse banco ou o Itaú, o Bradesco, os bancões? Depende da sua estratégia, tá? Eu gosto mais dos mais famosos, né? De forma nacional e até mesmo internacional. Por quê? A Bolsa de Valores é um conglomerado de investidores que estão buscando novas oportunidades, né? E com o passar do tempo, a Bolsa vai crescendo, porque são novas pessoas entrando pra poder investir, né? E essas novas pessoas normalmente acabam buscando as empresas de alta lucratividade e as mais famosas. E isso até aprender análise fundamentalista, até aprender se inteirar mais do assunto. Só que até lá, essas empresas vão acabar optando pelas mais famosas, né? Jogando o preço das mesas lá em cima. Por isso que eu gosto, né? De investir em empresas mais famosas do mercado, né? E também de alta lucratividade, de bons fundamentos. Faz sentido pra você? Coloca nos comentários aqui se faz sentido. É o meu ver, tá? Mas o Banco Banestos aqui do Estado do Espírito Santo é muito conhecido, né? Também de forma nacional, é claro, principalmente pra quem investe. E é um excelente banco e me agrada muito aqui os indicadores. Muito bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Se você quiser ser meu aluno ou aluna, link na descrição também tem o meu curso. Renda Variável do Zero, onde eu basicamente pego pelo braço e ensino a investir do zero. Em ações, fundos imobiliários, fundos de investimentos. Eu acho que será de muita valia pra você também, tá? Então, link na descrição, se tivesse meu aluno, tá na promoção pra quem é inscrito aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.